Eu tô, tô chegando em casa, pele arranhada, pensando, lascou, lascou, lascou. Deitado na minha cama, pensando no que eu fiz aquela, que noite foi essa? Cê tirou meu tesão de outros pega, botou a língua dentro da minha boca, desceu, vou pipar, não vai. Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro, mas... Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro, teve tudo e quase que teve, te amo naquele, ai, ai, ai. Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro, mas... Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro, mas... Deitada na minha cama, pensando no que eu fiz aquela, que noite foi essa? Cê tirou meu tesão de outros pega, botou a língua dentro da minha boca, desceu, vou pipar, não vai. Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro, mas... Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro, teve tudo e quase que teve, te amo naquele, ai, ai, ai. Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro, mas... Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro, mas... Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro, mas... Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteira Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteira